Essa vitamina é boa pra senhora, mãe. Ainda tem ainda, né? Coloca mais aí, ainda cabe mais, não cabe? Não tem mais, eu vou lavar o vidro, obrigado. Essa vitamina é boa. Eu ponho um pouquinho de água. Essa daqui parece que foi louco. E aquela cara que até comprou que ela tá vendo. A senhora tá lavando a... O que é o... Não precisa levar o vidro? Não, não precisa levar o vidro, não. Eu já tirei foto. Tchau. Tchau. Obrigado.